Música Enquanto eu respirar irei seguindo Sob a luz do luar estou sentindo Estrelas vou buscar e nelas caminhar Bem alto Enquanto eu respirar irei seguindo Sob a luz do luar estou sentindo Estrelas vou buscar e nelas caminhar Bem alto Nessa missão de chegar lá no corpo de morrer Pouco a pouco por algo que não preciso Nunca segui as palavras, coroas me falavam Pra não ouvir conselhos de alguém que não corre atrás Disseram que eu não era capaz Que eu nunca conseguiria ser mais E agora que deixei todos pra trás Enquanto eu respirar irei seguindo Sob a luz do luar estou sentindo Estrelas vou buscar e nelas caminhar Bem alto Bem alto Enquanto eu respirar irei seguindo Sob a luz do luar estou sentindo Estrelas vou buscar e nelas caminhar Bem alto Eu vivo sendo o mesmo desde sempre Graças a todos que estão presentes Algo que estão errados quando mentem Porque te venerar se junto a você vou estar Esses anos não gostam, não gostam de mim Sei que eles querem lutar comigo até o fim Posso cair, mas levanto logo Entrando Sabia que não ouço alguém que nunca corre atrás Disseram que eu não era capaz Que eu nunca conseguiria ser mais E agora que deixei todos pra trás Enquanto eu respirar irei seguindo Sob a luz do luar estou sentindo Estrelas vou buscar e nelas caminhar Bem alto Enquanto eu respirar irei seguindo Sob a luz do luar estou sentindo Estrelas vou buscar e nelas caminhar Bem alto Bem alto Enquanto eu respirar irei seguindo Sob a luz do luar estou sentindo Estrelas vou buscar e nelas caminhar Bem alto Disseram que eu não era capaz Que eu nunca conseguiria ser mais E agora que deixei todos pra trás Enquanto eu respirar irei seguindo